Olá, agora vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quarta-feira o tempo será de muita estabilidade e isso fará com que as temperaturas fiquem bem amenas. Em alguns locais ainda pode chover. Aqui em Erechim não chove muito, mas já em Severiano de Almeida a previsão é que chova bastante. O motivo é porque ainda há uma frente fria que está atuando sobre o Brasil e força a concentração de nuvens bem carregadas. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim a mínima será de 16 graus, a máxima de 24 e pode chover cerca de 15 milímetros. A umidade relativa do ar ficará em torno de 53%. Já no município de Jacutinga a mínima será de 18 graus e a máxima de 26. E no município de Severiano de Almeida pode chover bastante, cerca de 50 milímetros. A mínima será de 20 graus e a máxima de 25. Para mais informações sobre a previsão do tempo você confere no site da TV Bom Dia.